Fala galera, primeiramente eu sou o Faustino Neto, vamos assistir em primeira mão a cinebiografia da banda Queen Bohem Rhapsody, que eu ainda não vi nada, tentei fugir de todos os spoilers novamente porque eu quero fazer a reação Poucas pessoas sabem que além de produzir conteúdo de cultura pop, eu sou apaixonado por música Eu já pensei em ter um estúdio, eu já tentei tocar vários instrumentos, não toco nada, só faço raiva Tá sendo muito comentado, eu curto pra caramba a banda Queen Eu não vou dizer que eu só fui conhecer a banda Queen quando tocou no filme Esquadrão Suicida Eu conheci a banda Queen há muito tempo, eu curto o rock e a banda Queen com Fred Mercury é uma banda que eu tenho no meu repertório Então eu vou dar o play aqui, vou acompanhar o trailer e depois no final eu vou comentar o que eu achei desse trailer Vou dar o play aqui e vamos É de arrepiar E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caramba, tá demais, velho Meu irmão, que incrível Meu irmão, que incrível Meu Deus do céu Que trailer emocionante, instigante Caramba, velho Eu nunca vi uma perfeição Eles pegaram três músicas grandes Conhecidas pela maioria das pessoas Da banda Queen E transformaram incrivelmente E outra coisa É o cara O ator está incrível A caracterização Todos os personagens que apareceram no trailer Tá de fuder, velho Caramba, você sente que você tá assistindo A uma... Revivendo a todas as apresentações da banda Queen Que tá incrível Meu Deus do céu Caramba Eu tô arrepiado A verdade é essa Esse trailer É emocionante É instigante É maravilhoso Que trailer Do cacete Faz vocês Arrepiar Alma Arrepia a alma E toda a caracterização Do Malath Tá perfeito Porque Ele Tá... Ele é o Fred Mercury Uma coisa que eu... Assim O Fred Mercury Tinha uma ditadura muito A boca dele É mais pra frente Eu não sou dentista Eu não sou Conhecedor De arcada Mas ficou muito caracterizado Ficou muito Perfeito Então A montagem do trailer Lhe instiga Então Se eles conseguirem repetir Fazer com que O roteiro siga A cronologia Que tá aparecendo Que vai seguir Que é O início da banda A junção da banda A produção da música As loucuras As poucas loucuras Da vida do Fred Mercury Que eu acho que não vão colocar todas Porque o cara é muito louco Viveu Muito Intensamente a vida Então O filme Tá incrível Ele chega Acho que Tá marcado Pra 25 de dezembro De 2018 Estaremos lá Assistindo Fox Brasil Lembre da gente Mande Convidos pra gente Assistir novamente Que esse filme Vai tá incrível Muito obrigado Galera Nerd Foi Esse é um rápido Reação Da banda Queen Porque tá incrível Esse trailer Valeu Que a força esteja com vocês Fui galera Nerd E aí Tchau 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 Obrigado.